Olá pessoal, sou o Dr. Carro e vou dar uma dica de barulho da linha U no Prêmio Elba. Aqui na frente você tem um braço tensor aqui da suspensão principal, se ele quebrar o eixo todo corre para trás. Mas esse terminal na ponta, ele tem até uma regulagem para regular o caster nele, é uma espécie de um terminal de direção, um pivô, certo? Que ele se movimenta e começa a fazer um toque-toque aqui dentro. Então você engata o carro para frente, dá uma saidinha com a mão aqui segurando, a mão apoiada aqui, alguém dá uma balançadinha, uma saidinha para frente, uma saidinha para trás, você sente um toque-toque aqui dentro, certo? Uma dica fantástica do Dr. Carro com barulho no Uno, um toque-toque na dianteira. Você precisa ter que na estrutura do carro, tá bom? Um abraço, pessoal. Um abraço, pessoal.